Esse é o DJ Bill, caralho só lança as bravas Caralho só lança as bravas Olha só novinha, sabe que eu sou sinistro Te dei o papo reto, sabe que eu sou bandido Olha só novinha, sabe que eu sou sinistro Te dei o papo reto, sabe que eu sou bandido Nós desenrolando, tu falou comigo Vem ter atenção que tu já quer transar comigo Vem vem compriquito Tu sentando e-tando e-tando no meu menino Tentando e-tando e-tando no meu menino Tentando e-tando e-tando no meu menino Vem, vem vem compriquito Sentando no meu menino Senta e contrai, na pica do pai Senta e contrai, na pica do pai Tá bom demais, ela sabe o que faz Toda gostosa, ela botou no balão Trouxe as amigas, apareceu no chão Mas eu lança aqui, me deixa forte então Enquanto o vídeo envia o azul, tá o tamborzão E se é o Didi Bill, paralho só lançar brava Paralho só lançar brava Olha só novinha, sabe que eu sou sinistro Me dei o papo reto, sabe que eu sou bandido Olha só novinha, sabe que eu sou sinistro Me dei o papo reto, sabe que eu sou bandido Nós desenrolando, tu falou comigo Prestei atenção que tu já quer transar comigo Vem, vem, vem com o prequito Vem, vem, vem com o prequito Senta e contrai, na pica do pai Tá bom demais, ela sabe o que faz Toda gostosa, ela botou no balão Trouxe as amigas, apareceu no chão Mas eu lança aqui, me deixa forte então Enquanto o vídeo envia o azul, tá o tamborzão E se é o Didi Bill, paralho só lançar brava Paralho só lançar brava Encontro de MCs É na funk do momento Bota, bota pra bombar